Salve, salve sim, viciados, aqui quem fala é o Leon. E galera, olha só que modzinho divertido que eu estou trazendo aqui hoje no canal. Modzinho de pular corda, uma brincadeira saudável para todas as idades, menos os bebês, claro, né? Que eles não tem ainda coordenação motora para pular corda, né galera? Mas tá aí um modzinho muito divertido, bora conferir esse mod aí no vídeo de hoje. Então se você não é inscrito, já se inscreve aí e deixa aquele like aí para fortalecer o canal. Bora pro vídeo! Beleza galera, estamos de volta. Ah, e antes de começar o vídeo, uma pausa para o amor, uma reflexão. Olhe para o seu amor, assim como esta sim está olhando para o amor dela. Olha que casalzinho mais fofo, né? Bom, agora sim podemos começar o vídeo. Então galera, esse mod consiste nesta corda que está aqui no chão, galera. E vocês viram no começo do vídeo que eles estavam pulando em trio, mas vocês também podem estar pulando sozinhos. Eu vou aqui pegar este sim e vamos lá, ó. Tem várias opções de pulo, ó. Pulo holandês, que é o pulo com um em cada ponta e a pessoa no meio pulando. Saltar juntos. Vou testar esse saltar juntos. Você escolhe um parceiro para saltar com você, ó. Vocês vão fazer aquele salto tipo... Pera, deixa eles fazerem que é melhor para explicar, né? Quem que brincava na infância disso vai entender como que funciona o salto junto, ó. Olha que massa, é muito legal, cara. Vem para cá, sir, cidadão. Está atrapalhando a corda aí. Olha que massa, galera. E esse mod praticamente não tem bug, galera. Olha como que as animações são certinhas, cara. A cordinha na mão deles, ó. São bugs mínimos, né? Porque basicamente é meio que é um mod, né? A gente não pode esquecer que é um mod. Olha, eles fazem passos ainda. Olha, é muito divertido, cara. Se você jogar no quintalzinho aí da sua família, ó. Uma opção a mais de diversão. E tem um saltar solo, né, galera? Que tipo, ó. Tem a opção de saltar junto e pular sozinho. Que é a mesma coisa que ele fez aqui agora. Só que, porém, que uma pessoa só. Peraí que agora... Cidadã, agora eu sei que você está atrapalhando o nosso amigo aí. Peraí que isso vai cair. Ó, isso aqui é bom para fazer exercício, ó. Vamos reparar se ele vai ganhar alguma coisa aqui de física. Ah, ele ganha ginástica, galera, ó. Quando vocês fazem isso, ele ganha ginástica aqui, ó. Idade ginástica. Então, para colocar em uma academia, deve ser muito legal isso aqui, né? Olha aqui, top. Está muito top. Agora nós vamos fazer um salto com as crianças. Bom, galera, é importante vocês saberem que... Se você quer que a pessoa, o sim que salte no meio, você não pode estar controlando ele. Então, por exemplo, eu quero que a minha criança aqui salte. Então, eu tenho que escolher outro sim. Pegar o comando, né, com ele. E vai aqui, ó, duplo. O salto duplo holandês. E escolhe quem que eu quero que pule. Eu quero que a criança pule. Beleza, escolhi. E eu quero escolher agora quem que vai ficar na outra ponta da corda. Quem vai ficar na outra ponta. Eu vou escolher a minha parceira. Aí eles vão se alinhar. É muito importante que todos os sims estejam aqui perto, viu, galera? Senão, a criança começa a pular antes dos outros se enxergarem. E aí fica meio bugadinho. Não fica real e tal. Então, é muito interessante que vocês coloquem os sims todos aqui perto, ó. Ui, que fofo. Vocês repararam? Eu tenho um bebê na família. Mas, como vocês viram, não aparece nenhuma interação com o bebê aqui nessa corda. O que torna até mais real, né, galera? Afinal, os bebês não conseguem pular a corda, né? Não tem como. Então, galera, esta cordinha está no modo construção. Vocês pegam no modo construção e jogam aqui no chão. Deixa eu ver se dá para arrastar para o inventário. E aí dá para pular em qualquer lugar. Vamos ver se dá para arrastar. Coloquei no inventário. Deixa eu ir agora para um outro lugar aqui. Por exemplo, vamos supor que a gente quer saltar na rua, né? Toda criança gosta de saltar na rua. Essas brincadeiras de pular a corda sempre eram na rua que a gente fazia. Descalço ainda no chão quente. Deixa eu trazer mais um sim para cá. Vem para cá. Vem para cá também. Agora, deixa eu ver. Ah, ué. Deixa eu ver agora se vai dar para a gente soltar. Aqui, ó. Vamos soltar agora. Um aqui. Um aqui. Vamos ver. É, galera, muito bom. Vocês podem soltar em qualquer lugar. Leva no inventário a corda, ó. Só lembra de pegá-la depois de volta, hein, galera? Vocês ficam sem ela e vai ter que comprar a outra. Um, dois. Galera, eu trouxe aqui a família para o parque, ó. Flor de Magnolia. Porque esse modzinho é mais real se você for nos lugares que é mais real, né? Então, tipo, eu trouxe aqui no parque. Já coloquei a cordinha aqui no chão, ó. E vamos fazer um pulo em família. Vamos brincar com a família aqui. Pulo. Agora eu vou colocar o nosso molequinho ali para pular. E o nosso companheiro. Vou segurar. Vem, família. Vamos brincar de pular corda no parque. Nossa, brincadeira clássica de parque de diversões de pular corda, né, galera? É muito clássico isso. Vocês viram que sempre que vai iniciar, dá tipo... Dá um bugzinho em que eles não ficam posicionados. É por isso que eu falei com vocês. Coloquem os três bem próximos à corda aqui, ó. Para iniciar juntinho, certinho, galera. Ficar sincronizado. Não vai ficar ainda 100% sincronizado. Mas, de certa forma, ainda vai ficar um pouco sincronizado, beleza? Deixa eu tentar puxar um sim que não esteja aqui na nossa família. Deixa eu ver. Ah, não. É porque eu não tenho amigos aqui, ó. É, eu não tenho amigos aqui. Eu teria que fazer uma amizade. Quer ver? Vou fazer uma amizade com esse amizade aqui. Ah, eu chamei uma criança ali. Deixa eu fazer ela aparecer aqui no nosso ciclo de amigos. Ah, apareceu uma menina aqui. Ei, tudo jóia? Nossa, eu fiz a apresentação... Cliquei na apresentação rude sem querer. Ah, não. Ah, não, galera. Cliquei na apresentação rude. Deixa eu ver se eu consigo agora colocar ela para pular junto com a gente. Ah, sim. Ela já apareceu aqui, ó. Então, tem que... É só conhecer a pessoa antes que dá certo. Pegamos aqui uma criança do parque para ele chamar para brincar, ó. Está funcionando perfeitamente aí, galera. O modzinho, como vocês podem ver aí. Pular sozinho. Tá, funcionou. Deixa eu ver se ela consegue pular também. Ah, não consegue. Porque, tipo, a corda parece que só pode ser usada por um sim ao mesmo tempo. Como que é ele que está usando? Deixa eu cancelar dele. Então, é isso, galera. Esse modzinho super divertido vai estar aí na descrição desse vídeo, beleza? E se você gostou, deixa aquele likezão maneiro para ajudar aí o canal. E se você não é inscrito, se inscreve que eu estou sempre tentando trazer os mods bem legais e diferenciados para vocês, beleza? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legendas por TIAGO ANDERSON